Música Michel da Bahia pergunta Como funciona o dízimo pelo judaísmo? Escutei que hoje não há mais obrigação. Essa informação procede? A Torá nos ordena a obrigação de separarmos o dízimo de cada uma das produções agrícolas na terra de Israel durante os anos de produção. Isso quer dizer, durante sete anos, seis anos, são chamados anos produtivos, que é permitido trabalhar a terra. E no sétimo ano, o ano sabático, existe uma proibição de trabalhar o solo, sendo que é um ano que a terra deve descansar. Durante esses seis anos, toda a produção agrícola, ao ser colhida, deve ser separada uma parte que vai para os sacerdotes, depois, retira-se um dízimo que se dá para os levitas, os membros da tribo de Levi. E um outro dízimo, alguns anos, devem ser dados para os pobres, e outros são levados, têm a santidade, são levados para serem geridos em Jerusalém, na época do templo sagrado. Atualmente, ou quando nós não temos o templo sagrado, esses dízimos ainda são separados, só que eles têm outras leis, qual deve ser a finalidade e o uso deles. Isso, na verdade, essas leis só regem na terra de Israel, a terra santa. No entanto, existe um outro tipo de dízimo, que consta nas leis judaicas, que é o dízimo que é separado do dinheiro e do ganho da pessoa mensal para os pobres. É costume e obrigação de cada judeu separar um dízimo, um décimo do seu ganho e dar isso para a caridade, ou seja, para pessoas pobres, para obras assistenciais ou para certos institutos que trabalham com caridade. Apesar que, conforme certas ideias, é apenas um costume, nossos sábios dizem que a pessoa que não separa o dízimo não cumpre a obrigação de dar tzedakah, a caridade, um dos 603 preceitos da Torá. Sendo que, se a pessoa dá menos que um décimo, conforme certas ideias, ele não cumpriu essa obrigação. Além disso, dizem nossos sábios, baseado no versículo da Torá que diz, e se tire o dízimo, e tire o dízimo duas vezes, aprendem nossos sábios que a palavra em hebraico, Acer, quer dizer, tira o dízimo, pode ser também lida como Acher, fique rico. Aprendem nossos sábios, tire o dízimo para enriquecer. Deus, ele fala o seguinte, faça comigo um teste, se você vai dar um dízimo para a caridade, eu garanto que você vai ter sucesso no teu trabalho, e o fruto da tua labuta vai ser abençoado. Ou seja, além de ser um preceito da Torá, o dízimo também é uma grande receita para que a pessoa tenha sucesso financeiro em todo o seu trabalho. Porém, nossos sábios dizem que o máximo a ser separado é um quinto do ganho da pessoa. Vale a pena lembrar que todos os gastos que a pessoa tem para o seu trabalho, se para trabalhar a pessoa gasta dinheiro com transporte, tem que pagar impostos, e tem que pagar certas taxas, isso tudo é debitado do valor principal, sendo que o dízimo que vai ser dado para a caridade é do resultado final. do ganho da retirada que ele tem para a sua sobrevivência. Não somente assalariados devem dar o dízimo, mesmo donos de empresas, ou pessoas que investem seu dinheiro em ações, ou em outro tipo de investimento, uma vez por ano, pelo menos, devem fazer a conta do quanto foi o seu ganho anual, e separar o dízimo para a caridade. De preferência, essa conta tem que ser feita antes do ano novo judaico, que é o dia de Losh Hashanah. Quando alguém ajuda uma pessoa que não tem condições, Deus fala para ele o seguinte, hoje, você está ajudando alguém que precisa de você. Pode ser que daqui a algumas gerações, algum dos seus descendentes vai necessitar de uma ajuda especial, eu vou me lembrar da tua ajuda de hoje, para ajudá-lo no futuro. Então, realmente, cada um que quer receber a bênção divina, tem que manter essas leis do dízimo, o pé da letra, e dessa forma ele será abençoado em tudo o que ele faz, ad bidai, até sem fim. Deus vai lhe abençoar de tal forma que ele vai dizer, basta, basta, e Deus mesmo assim vai continuar transmitindo todo o bom e o melhor, todas as bênçãos celestiais. A CIDADE NO BRASIL